Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você chegou agora, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like para estar ajudando a gente, favorita, comenta e... E compartilhe, hein? Tá ligado? Se não, mete pipoca. Ah, mete o mesmo. Fique em confeite. Pastel. Eu quero pastel. E aí, meu povo, estamos na Target. Véspera do meu aniversário. E antes de começar a falar o que a gente veio fazer aqui, falar para vocês que correu tudo bem com a operação do meu pai. Graças a Deus. Só que ainda ele está em processo... Qual é o nome da sala que minha irmã falou? Cuidado sim. Ele está agora em uma sala de cuidados mais intensivos, depois vai para uma sala mais intermediária. Ele vai ficar uma semana ainda no hospital em recuperação. E ele vai ter que ficar dois meses sem poder trabalhar. A gente veio aqui comprar os presentes que elas vão comprar. Uma hábia ela vai comprar e não vai me falar. Só amanhã. E talvez eu vou me presentear. Não é, Gordon? Não, não pode. Você não fala com as pessoas por quê? Porque não quer. Não, de fato, é porque ele está falando tudo o que eu ia falar. Olha, gente, olha que nariz grande, olha. Não, Fran, a gente não precisa de roupas para crianças ainda. Ainda não. E aí depois a gente vai para o Walmart, onde eu acho que ela vai comprar alguma coisa lá para mim, não sei. Não, a gente não está pretendendo ter filhos ainda, gente, ok? Sim. Não, não estamos. Estou grávida. É, tá, tá. A grávida é do Mr. Chocolate. Exato. Eu tenho o Barclay. Ele é totalmente insuficiente para mim, por enquanto. Como é que está seu dia hoje? Fala para nós. Como é que está seu dia? Estão animados sobre o aniversário do Daniel? Essa é a vida, gente. Bom, a gente foi na Target. Depois fomos na Best Buy e compramos lá o HD externo. No fim, em casa a gente mostra para vocês. Vai fazer um unboxing. Tá? E agora a gente está indo lá no Walmart para ver uns preços de um jogo do Lego que eu queria pegar para mim. E para trocar a bateria no meu relógio, ok? E para ela comprar também o presentinho que ela quer comprar para mim, que eu não sei o que quer. Olha que bonitinha. Tem uma bolinha. Uhum. Eu amo esse. Tá bom. Provavelmente, talvez, se ela não tiver as coisas, a gente vai voltar aqui no Anatarga de comprar. Ou na Best Buy. Não. Claro que não. Se não tiver o jogo que você quer, carguei. Não vai receber nada. Ah, entendi. Não se esqueça que é dia 11 de novembro e eu estou aí. Baby, pode comprar qualquer joguinho que você quiser, aonde você quiser. Entendi. Tá bom. Então eu quero ir lá para a Califórnia agora. Eu também quero, de fato. Bom, enfim. Quando a gente chegar lá no Walmart, a gente volta com vocês. Ou não. Não sei se vocês merecem tudo isso. Eu acho que sim. Será? São amáveis. E aí, beleza, galera? Nós já estamos aqui no Walmart. A Abby foi lá com a mãe dela resolver o negócio do bolo. Elas não querem que eu veja. E também a Abby ia comprar algo para mim. Eu estou aqui na parte dos games, ó. Dois já estão com ela, que eu selecionei dos Lego. E esse eu vou pegar também, ó. Do Lego Hobbit. São joguinhos que eu estava querendo muito. Muito, muito mesmo. Na verdade, eu quero todos os jogos do Lego, para mim. Porque eu acho muito da hora. Muito show de bola. Até daqui a pouco, gente. Lego, Lego, Lego. Eu gosto muito de Lego, cara. Dos jogos do Lego, não de brincar de Lego. Tamo junto. Out. Out? Por que? Out do meu Lego. Não, o Walter White não está aqui. Bom, gente. Já cheguei em casa. Aí, a Abby está ali, ó. Estou contando, né? Pegando os papéis para fazer os presentes, que eu não sei o que é. Eu não sei se a gente vai assistir um filme, mas eu vou mostrar para vocês os três jogos que eu peguei, que eu me presenteei. Foram esses aqui, ó. Um, duas mãos é difícil de mostrar para vocês. O primeiro que eu peguei foi esse aqui, ó. Do Marvel, do Lego. Todos foram Lego, tá bom? Peguei o Hobbit e Lord of the Rings, ok? Esses três jogos com taxa, com tudo, foi 65 dólares, tá bom? Eu tinha um dinheirinho guardado, que eu estava decidindo que jogo eu ia pegar no meu aniversário. E aí, eu me presenteei os presentes delas. Elas vão ver o que a gente vai fazer. Não sei se o da Fran ela vai me dar hoje. Mas eu sei que o da Abigail ela só vai dar amanhã. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Vamos abrir aqui o The Lord of the Rings. Olha que irado. Mostra aí para eles. Caixinha, né? Abre aí. Aí tem esse... Ali dentro o manualzinho, com os personagens, né? Abre de novo. Aí tem o primeiro filme ali, ó. Dos Srs. Anéis em Blu-ray. E o joguinho. Que da hora, né? Show de bola. Os outros são normais, igual a qualquer tipo de jogo. E qual que a gente vai jogar? Hobbit, Srs. Anéis ou Marvel? Marvel, Srs. Anéis ou Hobbit? Eu acho. Eu acho que eu quero jogar este jogo. Tá bom, então. O que você acha, amor? Pode ser. Quando a gente vai jogando aqui, eu dou uma amostradinha para vocês, tá bom? Eu acho que estes são presentes para mim, tanto para mim quanto para ele. Sim. É um joguinho que dá para os dois jogar junto, porque a maioria que eu tenho aqui não dá para jogar junto. Então a gente vai jogar e mostraremos a vocês. Não. Não, claro que não. Eu não mostro nada. Não sou youtuber. Homem-Aranha. 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 Oh. Olha lá, gente. Aqui, ó. Galera, é muito, muito da hora. E eu fiquei impressionado que veio em português. É que nós compramos em inglês, mas parece que o PS3 é um tipo de jogo que o PS3 pode mudar. Eu não sei porque que vem em português. Vocês podem me dizer porque a caixinha é vermelha. Será que isso modifica um pouco? Ele vem em português porque está em vermelho? Eu não sei. Não, porque na caixa está... Está tudo em inglês. Sim, eu acho. Ou os jogos de Lego são assim. Me expliquem porque eu não sei. Eu acho. Primeira vez que eu estou jogando, então. Eu acho que quando você compra um jogo, os jogos de Lego permitem que eles vão perceber a linguagem do seu PS3 e mudar. Se for francês, se você fala francês, você vai jogar francês. Eu acho que não, mas... Digam aí nos comentários quem já jogou Lego para o PS3. E me desculpem se eu não estou fazendo sentido aqui. Enfim, a gente vai jogar um pouquinho e amanhã a gente volta com algumas coisinhas da festa. Não sei se a gente vai sair para algum lugar. Não sei para onde a gente vai. E mostramos para vocês. Eu estou muito feliz. Eu vou comer muito bom! E aí, meu povo? Parabéns. Parabéns. Oi! Hoje é meu dia. Que dia mais feliz? Não sei. Não, não. Não podemos comer mais assim. Ah, é verdade. Mas mais de um dia no ano. É verdade. É o que é, sério? Não é? Sempre adulto. E agora nós estamos saindo para comer um restaurante que ele não sabe qual que é. Mas falaram que eu gosto muito, então eu já imagino qual seja. É um lugar que ele vai, ele vai gostar. Eu quero mandar um beijão para minha família e amigos que não estão presentes aqui comigo, mas estão aqui no coração juntos, tá bom? É muito difícil para mim passar o aniversário, o primeiro aniversário longe deles, mas é muito importante que eu estou com a minha esposa, passar o aniversário com ela, tá bom? Mas é muito, eu tenho pensado muito no meu pai lá na operação, foi tudo bom, deu tudo certo, mas você está em recuperação ainda e você meio, mexe um pouco com a minha cabeça, tá bom? Nesse momento nós dois gostaríamos de estar lá em Portugal com a família dele e comemorar o aniversário, cuidar do pai dele e todo mundo junto. Mas como não temos condição, temos que passar aqui juntos e... A internet é uma coisa maravilhosa porque, por causa da internet, dá para conversar pelo Skype com familiares e amigos que estão longe de nós. Exato. A gente chegou aqui num local bem diferente, como sempre, né? É um lugar que eu gosto muito, ó, já sabia que eu queria vir aqui no meu aniversário. É no Golden Crown, de novo. Golden Crown. A gente vai comer lá, mostrar os pratinhos para vocês ficarem com vontade. Olha lá, gente. Aí, ó. E a polícia está atrás de mim. Se esconde. Se esconde, gente. Não, a gente já tem que roubar o carro e vamos lá. Olha, ele já está viajando, parece que é doido. Ai, meu Deus do céu. Bom, bora lá. Quando a gente vai lá dentro, a gente mostra para vocês. Como sempre, comendo na hora que está carabando, né? O que tem aí no seu prato? Fala para as pessoas. Isso aqui é o que tem sempre no Ano Novo, né, Bebe? No Natal e... Qual o nome disso? Thanksgiving. É stuffing. É um tipo de... É uma coisa com pão e ervas. E tem um molinho assim. Isso é batata frita, mas não é batata frita normal. É de batata doce e tem canela ali. Isso é french toast, que é tipo, é pão normal. E nós cozinhamos com o pão em volta. E, enfim, tem açúcar e queijo cremoso e um molho de morango. Normalmente, eu não gosto de um molho de morango. Olha, o meu tem bacon, camarão frito, a carnezinha aqui e aqui, saladinha de atum que eu coloquei bacon em cima. E, mano, esse pãozinho aqui é o que, amor? Pãozinho. Céu. Muito bom. Muito bom. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você não pega, depois você vai lá procurar, não tem mais nada. Bom, a gente vai comer aqui, depois a gente volta nos doces. Ai, claro. E doces em casa hoje de novo. Olha só a gordura. Quê? Quê? Bom, essa aqui é uma torta de chocolate com... Com creme de amendoim. Com creme de amendoim. E essa aqui é de coco com alguma coisa, eu não sei. Ela também pegou aquela de amendoim que eu mostrei pra vocês. O que mais? Isso é bolo de cenoura. E isso é... A mesma que eu peguei. A mesma torta. E aí, tortinha de quê? Isso é doce de... É uma torta de doce de quê? Não é torta exatamente. É mais ou menos torta. Mas não é exatamente torta. É do... E aí, doce de maçã e tem canela, tem... Tem vários... Vários ingredientes. Come! Vamos sair aqui do Golden Corral. Saiu 29 dólares pros três a comer, porque era meu aniversário. Então, provavelmente sairia 40. Então, como é meu aniversário, a gente ganhou um desconto aí. E mais 5 dólares pra moça que serve as bebidas. Então, ficou 34 dólares os três, tá bom? Uma coisa rapidinha que eu quero falar é sobre o post que eu fiz aí, às 5 horas da tarde daqui, 7 horas aí do Brasil. Eu tava agora no Golden Corral e eu vi a postagem. Quero pedir desculpa pra todo mundo. Foi apenas uma conversa, uma humilde opinião minha, tá? Não foi choro, não foi desabafo, não foi nada disso. Somente uma conversa. E desculpa que apareceu que era. É apenas só dizendo o que a gente acha do like. Tipo, o like é um incentivo e um ânimo pra gente continuar gravando. E a partir do momento que esse like diminui, ou as views diminuem, não sei. Desanima um pouco. Não é mentira. Tipo, a gente não tá desanimado. Não estamos desanimados, ok? Só foi uma explicação. Apenas uma explicação, nada mais. Eu não vou falar mais sobre like. Eu não vou pedir mais like pra ninguém. Tá bom? Não vou falar mais sobre isso, demorou? E agora nós estamos indo para onde? É um lugar muito raro de achar aqui nos Estados Unidos. Um lugar bem pequeno, com funcionários simpáticos e extrovertidos. Boa parte que nada era daquilo. A gente tá indo lá pra trocar um jogo que eu comprei ontem, que vocês viram lá do Senhor dos Anéis. Ele foi o único dos três que não rodou no meu videogame. Eu não sei o porquê, deve estar com problema. E a gente vai tentar trocar por outro igual, porque eu quero o jogo do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque eu sou fã pra caramba. E depois a gente vai pra casa, cantar parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Com tudo antes de vida. Mas é exatamente assim que a gente vai cantar. Porque elas não sabem, pode ter que cantar, né? Elas não sabem. Eu sei. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta com alguma coisa. Com um bolo. Eu quero bolo de chocolate. Acabamos de sair aqui do Walmart. Sim. E conseguimos trocar o jogo, mas eu não consegui pegar uma caixinha igual. Porque não tinha. Não. Aliás, nem podia trocar. O cara trocou porque ele trocou a nossa cara. Porque é o mesmo jogo, mas tinha o filme. O nosso é um pouco diferente. Então esse não veio o filme e a caixinha é diferente. E... E eu comprei duas blusas. Exato. Sim. Cada uma foi quatro e pouco. Uma tá escrito... I'm not lazy. I just really enjoy doing nothing. Eu não sou preguiçoso. Eu simplesmente realmente gosto de fazer nada. E a outra tá escrito... Tá... Hashtag beast. É. Hashtag besta. Ó. Tá bom? Ah... As duas deu menos de 10 dólares. Ah, que da hora. Acho que eu vou... Que aí eu peçava. E aí as duas deu por volta de 10 dólares. Com taxa já. E aqui o joguinho. E o jogo eu troquei por esse. Não, é a caixinha igual. Eu até prefiro essa caixinha porque ela não rasga. E é o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. Ah, e o jogo do The Hobbit estava em português, gente. Dublado. E o Marvel com legendas em português. Muito legal isso. Muito legal. Eu nunca achei que ia achar um jogo aqui assim. Eu não sei se é por causa que meu PS3 automaticamente fez isso. Ou se o jogo realmente veio assim. Tá? Aí, gente. Bolinho. Dá uma olhada. Olha o que tá escrito aí em cima. É, sou velho mesmo. Sou bem velho mesmo. Bolo de que que é? Falar pras pessoas. Chocolate. Com cobertura de chocolate. Chocolate, chocolate preto ou branco? Preto. Ok. Bom. Tudo é chocolate. Tá escrito parabéns, amor. E vinte e nove anos, ok? Agora vamos cantar parabéns. Vamos. Em português. Em português. Não. Você é na América. Você sabe os seus filhos. Ok. Vamos fazer ensino a gente americana, ok? Do we? Mm-hmm. Let's can't... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Daniel. Happy birthday to you. And many more. Sing it in português to him. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ayêê! Fez um pedido? Vou fazer agora aqui. Ah, ok. Você vai fazer no jeito brasileiro. Você sabe se nós fazemos o pedido quando... Eu quero... Ah, tá. Eu no Brasil não, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, will you... Você vai dar um pedaço de bola para quê? Depois que eu corto o fogo. Obrigada. Ele vai decidir quem ganha a primeira peça. Eu quero um pequeno peça. É um tipo de ceremonia para ele. Oh, é? Sim. Eu tive que decidir quem dar para ele. Um pequeno se for eu. Ok, primeiro pedaço vai para o Barclay. Não, não tem Barclay. Barclay não tem Barclay. Se eu puder, eu mandaria para minha família, para todo mundo e para minha esposa ao mesmo tempo. Mas, como ela está aqui, eu vou dar para ela porque ela é meu amor. Que vai ser para ela. Obrigada. E para vocês também, mãe, pai, para todo mundo da família, em primeiro lugar. E depois vocês galera, o segundo, eu vou mandar por correio. Não, não tem como. Não tem como mandar por correio. E uma certa pessoa aqui está tentando roubar meu pedaço de bola. É meu, é meu. Nós voltamos já. Ah, lembrando só, eu sei que é meu aniversário, mas vamos falar para você quanto foi esse bolo. O tamanho dele é grandinho. Quanto foi? Um... Esse é 6 dólares alguns centavos. Eu não lembro quantos. Ok. Mousse, chocolate, o que que é? Não, é chocolate e cobertura de chocolate. Não é mousse, não é brigadeiro, não temos brigadeiro. Não tem recheio nenhum por dentro, é só a camada e dentro é um bolinho normal. Exato. Sem recheio, sem nada, tá bom? Agora eu vou abrir os presentinhos que elas compraram para mim, tá bom? Sim. Aqueles jogos que vocês viram que eu comprei, foi eu que me presenteei, ok? E agora elas vão dar o presentinho delas, gente. Exato. Qual você quer comer? Qualquer tanto faz, vocês sabem. Ok. Tem que ver se tem uma bomba, né? Porque quando a sogra dá algo assim, pode explodir. Ele disse que você tem que ser cuidadoso e ele sabe que ele tem uma bomba. Sim. Sim. Comprou pra mim um HD externo de 1 tera, que nós vamos tentar ver se a gente consegue ver filmes, séries na televisão com ele. E era um que eu já tava querendo pegar. Eu vou falar o preço, não era pra falar o preço, porque presente não se fala. Preço, mas foi quanto? Quanto? Eu não lembro. Ah... 59. 59. 60 dólares um da Seagate, ó. Seagate, 1 terabyte, ok? E nós pagamos apenas 50 dólares porque ela tinha um gift card. Porque ela tinha um gift card, então a gente pagou 50, ok? Tá gorda. Esse eu realmente não sei. Não, ela não sabe. Eu tô com medo. Eu vou fazer assim, tem um ou dois aí? Um. Então eu vou pôr a mão, sem olhar. Ok, mas eu vou explicar que este presente tem a ver não somente com seu aniversário, também tem a ver com o fato que você acabou de receber seu green card. Ok. Ok? Então é algo verde. É um alface. Não. Não, né? Bom, então eu vou pôr a mão e vou... Mas tá bem no fundo dele. Eu vou puxar. Tá no meio ou tá pro fundo? Não lembro. Cuidado! Amorinha, ele caiu um pouco. Olha! Um novo véu, gente! Outro véu. Opa! 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 Muito bem! Eu quase peguei essa blusa hoje. Sabia? Não! Sim, eu vi lá. O que é essa? Gente, que da hora. Vamos ver essa. É a blusa da bandeira dos Estados Unidos. Sim. E é preto. A blusa é preta e cinza. E eu sei que ele ama blusas pretas. Quando a gente foi comprar aquelas blusas que a gente mostrou na linha anterior, eu vi essa blusa e eu ia pegar. Muito obrigado, baby. Eu gostei. Gostou? Muito. De nada lá. Quanto foi a blusa pras pessoas saberem? 5 dólares. É o mesmo preço. 4 dólares e 97 dólares. É o mesmo preço que foram aquelas que eu comprei hoje. Hoje, quando eu comprei as outras... Quanto eu comprei isso. Imagina se ele fez isso. Ah, ele só tinha que pegar. Sim. Mas ele gostou. É assim que ela fez o seu like. Bom. É isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Por favor, sigam as nossas redes sociais que estão aí na descrição. E lembrando, nossos vídeos de resumo são todas as terças e sextas, às 7 horas da noite. Demorou? Faltou? Faltou algo? Não sei. E fui! Faltou algo! 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 Obrigado.